Uma cerimônia realizada na capital salvadorenha, San Salvador, neste sábado, proclamou a beatificação de Oscar Arnulfo Romero. O arcebispo, considerado a voz dos sem-voz, foi assassinado em 1980 enquanto celebrava uma missa. A beatificação do Mons. Romero deve ser uma celebração cheia de alegria, paz, fraternidade, aceitação e perdão. Romero pertence à igreja, mas também enriquece a humanidade. Ele sonhava com um coração bom. Oscar Arnulfo Romero foi baleado no peito por um franco atirador de ultradireita depois de pedir justiça social e o fim da repressão. O assassinato desencadeou uma guerra civil de 12 anos que deixou 75 mil mortos. Os autores do crime foram identificados, mas ninguém foi condenado.